olá a receita de hoje vamos aprender a fazer um tempero caseiro é um tempero de família minha avó fazia e toda a família adora e além do mais você pode ter uma renda extra vendendo esse produto então a gente vai fazer três versões do tempero de alho uma básica uma de ervas e uma de pimenta bora lá um quilo eu dividi em três partes tá então um quilo de sal e um quilo de alho mais ou menos 335 um pouquinho aí se vocês tiverem uma balança ajuda o óleo é mais para ajudar a bater do que ter ele e e e e e e e Esse daqui, então, é o básico. Vamos para os de ervas. Ah, antes que vocês perguntem, eu não gosto de usar a cebola nesse tempero. Porque a cebola, na hora da gente fritar o tempero, ela dá muita água. Então, ela começa a espirrar muito. Mas, se você quiser, você pode acrescentar na receita de um quilo umas duas cebolas. Mas aí tem esse negócio. Ela espirra demais na hora de fritar. Na hora que você estiver batendo, se você precisar de usar a espátula também, só cuidado na hora da hélice, para a hélice não pegar a sua espátula. Isso é perigoso. Então, com bastante cuidado e atenção. Vou usar ervas de Provence. Ervas finas. Um pouco de orégano. E dessa vez eu vou usar também o cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha. Vou usar da forma rústica mesmo. Só cortar um pouquinho assim. E da forma rústica mesmo. E da forma rústica mesmo. Eu vou usar também o cheiro verde, que é o cheiro verde. E da forma rústica mesmo. E da forma rústica mesmo. Se inscreva. Então, agora o de ervas ficou pronto também. Vamos para o terceiro e para o último. Eu vou usar a páprica picante. Vou colocar duas colheres de chá. Vou usar a pimenta calabresa. Vou usar uma. Vou usar esse mix de pimenta. Tem a pimenta vermelha, a pimenta branca e a pimenta do reino. Vou usar uma pimenta dedo de moça e a de cheiro uma e meia. Já está picadinho aqui do lado. Eu vou usar a pimenta calabresa. E aí Vou usar a pimenta calabresa. Bom, os temperinhos então já estão prontos. Ficou o básico, o de ervas e o de pimenta. Como eu falei com vocês, para a venda, você coloca num potinho assim bonitinho, coloca uma etiqueta e vende. Vai ser um sucesso. Esse vídeo eu fiz em homenagem à minha avó, que nunca podia faltar desses temperos em casa. Então, se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Até a próxima! Até a próxima!